E aí minha gente! E com a minha, hein? Olha esses dois maravilhosos! Eu amo! É uma doceria bem famosa que tem um programa de TV. O que você viu? O que você viu? É o Taz & Berkley! Cinco minutos? Meia hora? Uma hora e meia? Espera! É isso mesmo! A galera aqui tem que esperar esse Tencom se quiser um bolo nesta loja famosa. A fila chega a dar volta no quarteirão. E tem quem vem de longe só pra passar aqui. Olha quem tem aqui! Os brasileiros! Como você descobriu os cabecos aí? Através da televisão. Assisto todos os programas deles. Eu sou fanática, apaixonada por cada bolo que ele faz. A escultura da esposa dele, que ele fez, ficou maravilhoso. Então eu sou apaixonada. Eu assisto no canal no Brasil e vim até os Estados Unidos pra poder conhecê-lo. Pode ser que eu consiga, mas pelo menos a loja eu vou conhecer. É isso mesmo! Eu também amo! Que paixão! Vamos comer cupcake! Vamos comer cupcake! Mas não foi por causa dos cupcake que eu vim pra cá hoje. Foi por algo mais especial. Calma que já já vocês saberão do que estou falando. Antes, precisam ter noção das gostosuras que são feitas aqui. De quebra, você pode levar várias lembrancinhas. Um, dois, três. Um, dois, três. Feliz Aniversário para você Feliz Aniversário para você Feliz Aniversário para você Feliz Aniversário Quanto ano você tem agora? 30 30 30 anos? 30 anos? 30 anos? 30 anos? 30 anos? Você gosta? Uau! Eu gosto! Você gosta? Uau! Obrigado! Uau! 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 Olha! Você gosta agora? Agora você tem que comer, que é muito bom! Uau! Hora de comer bolo! Ou seja, vamos ficando por aqui! Não se esqueça de participar da nossa promoção! Hoje o programa foi um doce! Até a próxima! Tchau! Bye!